E é isso aí gente, estamos de volta, eu quero te convidar a participar comigo lá no facebook.com barro de A de Teresópolis. Você sabe que lá todos os dias tem um convite de participação, tem a nossa primeira página para você curtir, compartilhar, marcar um amigo, né? Se saiu algum assunto interessante lá na capa, marca seu amigo e compartilha que eu tenho certeza absoluta que você vai chegar ao teu objetivo aí, né? E tem também as nossas enquetes e fotografias que são sempre muito importantes que você interage aqui com a gente, né? Não bastante, normalmente as suas participações acabam virando outras manchetes do diário, né? E assim a gente segue levando o que realmente acontece na nossa cidade, na nossa região, né? Temos aí os destaques da nossa primeira página, tem os eventos em destaque, enfim. Fique à vontade para participar com a gente também, mandando aí o seu convite de participação, a sua sugestão. Fique à vontade, ó, tá vendo? Tem aí o evento de comédia que vai ter, tem um monte de coisa bacana lá. E todos eles você pode comentar, tá gente? Não tem nada de limitação de comentário, nem nada não. Pode ficar à vontade para participar com a gente, né? Inclusive, vamos voltar aqui ao assunto, né? Que nós tivemos comentando inclusive hoje aí com o Valdaí Queiroz, com relação aos parquímetros, né gente? Os parquímetros ainda estão em discussão, nós tivemos aí a aprovação por parte da Câmara de Vereadores. Tô chegando nele lá, daqui a pouco eu chego rapidinho. E eu quero saber ainda a tua opinião com relação a isso, né? Deu um monte de participação lá, causou um certo alvoroço, mas eu quero saber o que você acha dessa possível instalação aí dos parquímetros na nossa cidade, né? É importante que você participe. Bom, demorou, mas eu cheguei, tá vendo? Olha, gente, já são mais de 100 participações, muita gente deixou a opinião lá, marcou amigo, fez comentário, compartilhou. Faça também, fique à vontade para participar. O que você acha da instalação do parquímetro na nossa cidade? Nosso assunto agora, né, é projeto social, é ação bacana, né? Nós vamos ter aí, olha, o Quilombo Cultural em sua segunda edição, né? O Arraiá da Maria Conga. Quem vai explicar este evento não sou eu, né? Meu amigo Vitor, que tá aqui de novo, do Projeto Ponto de Luz. Vitor, muito obrigado pela sua participação de novo. Segunda edição já do Quilombo, muito legal, hein, cara? Muito bacana, né? Isso aí, Anderson. Explica pra gente o que vocês vão trabalhar lá. Primeiro, eu quero que você explique o nome, né? O Arraiá da Maria Conga. Queria que você explicasse um pouco desse nome curioso. Então, o Quilombo Cultural vem nesse segmento de resgate da cultura negra local, da nossa região. E dessa vez a gente resolveu homenagear essa personalidade. A Maria Conga foi uma escrava que viveu no pé da serra, precisamente em Magé. Em Magé. No momento em que Teresópolis era um distrito de Magé, a fazenda de Santana do Paquequer. E ela foi uma figura muito importante como matriarca dos escravos na região. Ela tinha, na verdade, um conhecimento e uma fama como grande mãe dos escravos que ia de Magé ao Vale Paraíba, que hoje é conhecido como Alim Paraíba, né? Alim Paraíba. E ela tem uma história muito legal, porque ela chega aos 12 anos em Salvador e vive lá até os 18 e é vendida e vem morar no Rio. E quando chega aqui, até os 38 anos ela serve a um senhor e aos 38 anos ela é alforreada, porque esse senhor diz quem é essa mulher que veio da África e trouxe seus deuses. Ela tinha uma fama muito grande por tratar os escravos, por conhecer ervas. E aí, quando ela liberta, ela funda o Quilombo e nesse Quilombo ela passa a receber escravos de toda a região, inclusive muitos daqui, e ela passa a brigar eles, sendo escravos foragidos, que sofreram molestias dos seus senhores, ou escravos que eram libertos e não tinham para onde ir. E ela era famosa porque ela subia pela Mata da Serra dos Órgãos com os escravos e se escondia, e os feitores não conseguiam encontrá-los. E isso era uma fama que fez ela até ficar muito... eles chamam de Santa de Aclamação, né? As histórias que ela tinha eram tão fortes que ela passou a ter um lugar de aclamação do lado da escrava Anastácia, e muitas religiões afro-brasileiras, elas acabaram assimilando a Maria Conga. E ela foi uma personalidade que lutou muito pela libertação, ela muitas vezes foi perseguida, e ela tem uma frase que é muito legal, ela diz, O Senhor prendeu meu corpo, o Senhor roubou os meus sonhos, mas não conseguiu alienar a minha mente e meu pensamento de mulher negra. E a gente acha isso muito legal. Que bacana, cara. Ela viveu até cerca de 80 e poucos anos, ela conseguiu ver a Lei Aura ser assinada, apesar de não ver realmente o que seria legal para o seu povo. E aí a gente buscou essa origem para falar. Uma história bacana, uma história legal, uma história que estamos ligados a ela, historicamente, a da nossa região, construção inclusive da nossa região. Falamos aqui várias vezes desse momento de construção aqui da nossa região, e olha que história forte, que história marcante, que história bacana para ser enaltecida. Parabéns pela escolha da homenagem. E vamos explicar como é que vai funcionar, então, a festa, né? A festa toda. Eu sei que tem uma questão lá de receber os artistas, também um espaço democrático. Como é que vai funcionar, Vitor? Isso aí. Então, essa edição a gente está fazendo num formato de festa junina. Então a gente recebe um número de artesãos e de amigos que vão apoiar com barraquinhas, fazendo, por exemplo, penteado afro, colocando artesanato. E aí a gente sempre faz uma mistura de ritmos. E nessa mistura a gente consegue envolver o samba. Dessa vez a gente vai conseguir colocar o forró, da outra vez a gente teve o charme, então dessa a gente vai trazer a raiz nordestina. E vamos conseguir colocar também o rap, porque a gente tem um hip hop bem forte. E a gente consegue apresentar isso, além de outros artistas que participam, levando... Essas programações, elas são fixas. Essas três, o samba, o forró e o hip hop. E, além disso, passam outras pessoas durante o evento lá, que acabam tendo a oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho e interagir, fazer um intercâmbio com esses artistas. Ou seja, vai ter um espaço democrático ali para participação. Exatamente. Agora você falou da questão do cenário rap e hip hop na nossa cidade. A gente está vendo um número cada vez maior, inclusive de MCs. Não sei se é essa a nomenclatura ainda, é MC mesmo. A gente está vendo uma galera aí participando nas noites, nos espaços alternativos, fazendo lá os duelos de hip hop. Está crescendo mesmo ou é uma impressão só minha? Na verdade, está crescendo. Esse movimento hip hop aqui na cidade já existe há algum tempo, só que faltava a profissionalização do pessoal. Faltava saber mais um pouco sobre a produção cultural, como se dirigir, como formar um trabalho mais apresentável. Mais apresentável. Elaborar isso. E a gente se organizou num GT de cultura de rua. E aí, nesse GT, a gente está propondo alguns trabalhos mais legais. O pessoal está tentando chegar e ganhar o cenário, mas, às vezes, falta o apoio. É um tipo de cultura que, às vezes, ainda rola um preconceito, mas é uma cultura jovem que, inclusive, desperta esse lado da consciência negra, de querer esse resgate da história. Esse último domingo, a gente fez uma ação na Comunidade do Perpétuo. A gente ocupou a quadra lá, levamos rap, oficinas para as crianças. Foi bem legal. E, ao mesmo tempo, ocupamos o Pimentel, que é um ponto fixo que a gente tem onde consegue realizar esse trabalho. O que acontece é que faltam projetos para essa galera jovem. A prefeitura até consegue dialogar com a gente, mas eles sempre criam uma margem de projeto e, na hora que estão reduzindo os custos, sempre é dessa galera que é reduzida. Ou seja, a gente acaba sofrendo aqui na ponta. Exatamente. E aí, o que seria uma estrutura? Vamos pensar, de repente, uma estrutura de som, uma estrutura de palco. Quer dizer, não exige-se muito, não, né, Vitor? Acho que, com um pouquinho de estrutura, já dá para fazer um evento bacana nesse segmento. A estrutura, a gente até se organiza e, às vezes, um tem um som, o outro tem uma tenda e a gente consegue fazer. O que seria muito legal nesse sentido de a gente receber mais apoio seria o próprio conteúdo de formação. Muito legal. Como a gente tem uma dificuldade em formação aqui na cidade, em faculdades, o pessoal começa a fazer um trabalho artístico, mas não sabe como desenvolver. Não sabe como ter acesso às leis de cultura, aos editais, não sabe como trabalhar com planos publicitários. E como, assim, e pulindo a sua arte para que o conteúdo apresentado por ela seja um conteúdo realmente maduro, que forme conteúdos e troque bem com a sociedade. Então, a juventude tem feito o rap muito por vontade de ocupar, de falar, de se manifestar, mas não existe uma base que alimente isso e que sustente para que o trabalho seja sério. A cidade poderia estar exportando cultura, poderia estar tendo um circuito legal. Pois é, a gente tem até uma galera com uma projeção bacana aqui na cidade, uma galera com uma produção bastante profícua, com uma projeção legal. Mas se tivesse essa pegada mais profissional, né, Vitor, eu acho que talvez teríamos aí talentos despontando com mais facilidade, sem contar também trazendo os eventos para cá, né, gente? Olha só que bacana se nós tivéssemos um grande evento aí, hip-hop, trazendo a galera aqui da região, de Friburgo, Petrópolis, Magé, Guapi, trazendo essa galera para cá para participar com a gente. Olha que bacana que seria, né? Já somos um celeiro de talentos aqui, né? O Vitor falou, tem uma galera produzindo, produzindo bem. Pode melhorar bastante aí com a ajuda, inclusive, do poder público, mas já temos uma galera produzindo bem. Imagina se a gente conseguisse agregar tudo isso, né? Que bacana que seria. E aí, Vitor, trabalha diretamente aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes também, né? Você oferece uma opção para aquele jovem que está ali, meio que perdido, o que eu faço? Muito mais suscetível às seduções aí do mundo do crime, né? Do dinheiro fácil, do tráfico de drogas, né? Claro, eu vi, por exemplo, hoje a matéria que teve uma apreensão lá no Morro do Tiro, por exemplo, é uma realidade que, por exemplo, a gente viu no domingo mesmo, no Perpétuo. Você tem uma quadra, um espaço que está sujo, está cheio de mato, a iluminação não é das melhores e você vê um monte de crianças crescendo no meio de um sistema que, na verdade, oprime mais do que ajuda. Lá, quando a gente colocou o microfone na mão das crianças, quando a gente colocou o material para eles fazerem arte, você vê que os olhos brilham e que eles gostariam de se remeter a uma coisa assim legal, sabe? Você cria esperança. Só que quando você acaba podando essa esperança, você diz que vai fazer... Por exemplo, o que aconteceu no domingo é que haveria uma ação da Prefeitura, Cultura e Movimento lá, mas por algum motivo não teve e a gente decidiu ir ocupar a comunidade mesmo assim. E a gente vê isso em todos os lugares que a gente vai e aí você vê que, a certo ponto, com 11, 12 anos de idade, o garoto já está perdendo a esperança e aí ele acaba tendo como meta de vida ou como objetivo, expectativa, entrar para um caminho que acaba sendo mais fácil realmente. E acaba sendo empurrado para esse lado, né, cara? Exatamente. E o quilombo cultural até, ele é uma proposta que reúne outras linguagens além do rap justamente por isso, porque aonde a gente vai, a gente percebe que com um instrumento de percussão, com um ritmo afro ou com uma capoeira, você envolve não só as crianças, o resto da comunidade, as senhoras, todo mundo fica muito satisfeito, muito encantado com o trabalho, se sente contemplado. E esse sentimento de pertencimento já está ali, né, naquele jovem, né, ele já se sente inserido ali. Agora, quando você dá esse empurrãozinho aí, digamos assim, né, você desperta aquela vontade ali, aí realmente o ganho social é realmente inigualável, né? O evento acontece no próximo dia 9, né, Vitor? Isso, dia 9. E aí é naquele esquema, né, um dia inteiro de evento, pode ir família, né? Exato. A gente vai fazer o evento a partir das 13 horas, vai até as 21 horas, vai ser na Casa das Letras, que é na rua da atual delegacia, é a rua Alfredo Rebelo Filho, 1100 no Alto. E aí nós vamos contar com uma apresentação de cultura capoeira, que não é só a roda de capoeira. Vai ter uma fala, vai ter um trabalho sobre o canto da capoeira, né, isso é muito legal. Vamos ter uma apresentação do samba com o projeto Malandreado. Malandreado, é legal. E aí depois teremos o hip hop, teremos o forró com o Spencer e o Bruno Allanda, que faz percussão. Sim, legal. E além disso, teremos essa história da Maria Conga contada através de artes expostas. E o trabalho que a gente realiza na comunidade, a gente vai levar o material para poder expor lá. Porque esse trabalho do quilombo cultural e do resgate negro, ele está sendo construído na comunidade, principalmente no Pimentel, com oficinas que acontecem todos os domingos. E a gente vai fazer um circuito no domingo para poder deixar as pessoas terem acesso do que está sendo construído. Conhecerem aquilo que está sendo produzido. Exatamente. E participarem através das sugestões. A gente está fazendo até um apelo muito grande às pessoas que participam de outros movimentos ligados à cultura negra, como capoeira, os próprios terreiros que a cidade tem, para que se aproximem, para que nos visitem no dia 9, para a gente poder ter uma conversa mais madura com esses núcleos sobre como desenvolver essa cultura em Teresópolis. A gente conhece que o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura do Estado, apesar do Estado estar falido, tem recursos que poderiam estar ajudando a cidade a estar crescendo, mas esses núcleos precisam se comunicar um pouco mais, precisam resgatar a sua origem para poder projetar. Então, no dia 9, a gente espera que seja uma festa muito bonita, como foi a primeira. A primeira contou com uma participação de uma galera muito sensacional, que abraçou a ideia, que se divertiu. As pessoas saíram muito satisfeitas e muito maduras da troca que foi feita lá. E a gente espera conseguir o mesmo objetivo no dia 9. Dessa vez, a gente não tem uma alimentação veiculada ao ingresso. Então, o ingresso está indo ao valor de R$ 8,00. Baratinho para caramba, né? Isso. E lembrando que o valor arrecadado de recursos são para ajudar nas oficinas de arte e educação, que apesar de ter no Pimentel, quando a gente pode, a gente leva para outras comunidades. A partir do dia 3 de julho agora, o Ponto de Luz também está atendendo no LAR de Anastácia. A gente vai levar para lá uma iniciativa, porque o LAR também está precisando de muita ajuda. E a ideia é conseguir juntar fundos para isso, conseguir trabalhar o tema da cultura negra e falar sobre a nossa realidade social, de comunidade, de favela, do que a gente vê acontecer aqui. Isso aí, gente. Participe, tá? Participe, porque é um evento que você viu de resgate mesmo da nossa cultura. Vai ter lá muita coisa bacana. A gente viu imagens da última edição, o quanto as pessoas saíram de lá felizes. Eu tenho certeza absoluta que você vai aproveitar bastante também. Então já sabe aí, marca na agenda. 9 de julho, a partir das 13 horas, um dia inteiro lá de evento. Tem música, tem samba, tem capoeira. Vai ter hip hop pra caramba. Exposição dos trabalhos já produzidos. A história da Maria Conga sendo contada lá através das produções. Muito bacana. Vitor, obrigado pela tua participação. Parabéns mais uma vez pelo trabalho do Ponto de Luz. E boa sorte lá no evento, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Obrigado você, Anderson. E queria lembrar o pessoal que quem quiser conhecer mais, a gente tem o site. É um.deluz.com.br. Lá tem vídeos do último evento, tem fotos e imagens dos trabalhos nas comunidades. Tem nossa história, nossa missão, tá tudo lá. Um.deluz.com.br. Você pode procurar lá pra conhecer a nossa história, quem quiser ajudar. E fica aí o convite. Vamos participar, chegar próximo dessa história. O Quilombo Cultural é a nossa resistência cultural aqui em Teresópolis. Exatamente. Participe. E você que tá aí, daqui a pouco a gente tá de volta, tá? Não saia daí. O programa ainda tem bastante coisa. Vamos para as redes sociais, tem matéria. Vanderlei Pérez aqui comigo com a foto do dia. Enfim, bastante coisa acontecendo ainda. Não saia daí. Já, já a gente tá de volta. E aí